Nós fizemos um programa que é o programa do kit de máquinas que eu chamo de Mais Máquinas. Esse programa tem por objetivo doar as máquinas para as prefeituras. Por quê? Porque nós acreditamos que as prefeituras têm de ter maior autonomia, elas têm de ter instrumentos novos para poder beneficiar a população que mora nos municípios. Nós estávamos olhando hoje e, segundo o IBGE, os 109 municípios beneficiados pelo programa Mais Máquinas vivem 2 milhões e 400 mil pessoas, tanto na zona rural como na zona urbana do município. Então, é para beneficiar essa população que nós fizemos esse programa de doação de máquinas. Se o município fosse comprar essas máquinas, fosse comprá-las no mercado, pagaria um milhão de reais pelo kit das três. Por isso é muito importante essa doação. E por que isso? Porque a gente acredita que é muito, mas muito estratégico para o país que nós tenhamos essa quantidade de máquinas distribuídas em todo o Brasil. E aí eu quero dizer para vocês, essas máquinas não beneficiam só vocês, beneficiam também indústrias brasileiras que as produzem, indústrias, porque esse programa compra máquinas de indústrias nacionais. É um programa de compras que se baseia no fato de que a gente compra com dinheiro público, mas beneficia emprego e renda para o povo brasileiro. E aí o total de máquinas que nós vamos entregar é 18 mil máquinas. Não é pouco, é muito expressivo a quantidade de máquinas. E eu quero dizer que eu assumi um compromisso com os municípios até 50 mil habitantes, porque eu percebi que se fazia programas para os grandes municípios, para a zona metropolitana, para os municípios médios e sempre os pequenos tinham mais dificuldade de pegar e se aproveitar dos programas que o governo oferece.